Hoje nós temos um dado total de pessoas que foram picadas pelo mosquito e contraíram a dengue. São um total de 276, desde o início até hoje. Hoje, acabei de sair do pronto atendimento, conversei com a equipe médica e me foi relatado que já começou a diminuir. E é sempre importante nós lembrarmos à população que a dengue é algo que é combatida, cada um fazendo a sua parte. Todo mundo precisa ter essa consciência para diminuir ainda mais esses casos. Sim, hoje o nosso sistema de vigilância e de endemias estão a todo tempo na rua, pedindo ajuda, colaboração da população, os informes tanto na rádio, na televisão, nas redes sociais. E nós pedimos sempre para a população ficar atenta, ter esse cuidado em período de chuva, para não permitir que aumente estatisticamente os dados no nosso município. E claro, receber bem os agentes que vão na residência, também acho que é importante a gente frisar isso, porque faz parte do serviço para manter a saúde pública no nosso município. Sim, nós pedimos para que a população aceite, não distrate, tem muitas pessoas que não permitem esse acesso, eles estão ali para cuidar, para não permitir que aconteça algum mal com a população em geral. E é importante deixar claro também que a Secretaria de Saúde, através da vigilância, também atende com denúncias na área de pessoas que tem um vizinho ali, que tem lugares que estão acumulando água, também é trabalhado dessa forma. Sim, nós pedimos para que, quando alguém perceber que existe algum local que tem o depósito de água, ou pode ser encontrado os ovos, né, do mosquito da dengue, possa estar me procurando aqui na Secretaria de Saúde, ou a vigilância, ou a endemias, para que a gente possa estar investigando com maior detalhe esse local. Agora, só para a gente fechar mais uma vez, é importante saber que os casos estavam altos, mas começa a ter uma queda aqui no nosso município. Sim, começaram a cair, mas o setor de endemias, ele está fazendo os bloqueios quando necessário.